Andressa Suíta posta vídeo com Gustavo Lima na cama durante, entre aspas, um descuido. E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, tô aqui mais uma vez trazendo as novidades e informações do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação. Só peça seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. É isso aí meus amores, vocês que acompanham aqui o canal acabaram anotando em um vídeo que eu postei, né, onde a Andressa mostrava os filhos Gabriel e Samuel deitadinhos com ela na cama. Um detalhe me passou despercebido e alguns seguidores me alertaram e foi o que gerou um burburinho entre os fãs. Pois é, no momento ali entre aspas de descuido, né, já que está sendo muito raro de acontecer, a Andressa Suíta deixou escapar e mostrou o Gustavo deitado na cama junto com eles. Observem aí no vídeo que eu vou até frisar pra vocês o momento. É galera, reparem que é mesmo o braço do embaixador aí na foto, né, as tatuagens demonstram claramente e pensa num detalhe que deixou os fãs animadíssimos. Isso quer dizer que o casal está bem unido e dormindo juntinho, além de que logo devem estar anunciando a reconciliação em público, né, tá mais perto do que nunca. Falta agora aquela foto da família que esperamos tanto, né gente, quando será que sai essa imagem? Gostaram da notícia? Deixem aí nos comentários. E qualquer novidade já sabem que eu trago aqui pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.